Os rostos pintados escancaram a felicidade dos alunos convocados para confirmar suas vagas na primeira chamada oral do SISU do segundo semestre de 2019. Nos dias 16 e 17 de julho, a UFSM realizou, no Centro de Convenções, a inscrição para os campi de Santa Maria e Cachoeira do Sul. Na ocasião, estiveram presentes cerca de 1.700 pessoas entre calouros e familiares. No total, são 1.609 vagas distribuídas em 42 cursos nos quatro campi e aproximadamente 80% dessas vagas já foram preenchidas. A expectativa é de que na próxima semana seja publicado o edital da segunda chamada para as vagas remanescentes nesses campi. A chamada para os campi de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen aconteceram no dia 19 de julho.